Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bust do Conecto. Só para lembrar os senhores, eu tenho aqui minha máscara, mas eu estou num canto que não tem ninguém e é junto da minha casa. Vamos falar um pouco sobre condição humana. Sabemos muito bem que o homem é um dos únicos animais que destrói a natureza. Porque todos os animais que vivem nela, eles interagem diretamente com a natureza e não causa nenhum problema. Já o homem é diferente. Eu sempre reclamei aqui do setor 4, porque o setor 4 tem buraco, porque o setor 4 está faltando a estrada, porque está sujo. Mas não é o setor 4 em si. Como eu sempre digo, não é o senhor secretário, o senhor prefeito e o que da lado for que estiver no governo. Não, é a própria, é o próprio setor 4 e quem mora aqui. Eu tenho o cuidado de pegar meu lixo e jogar fora no caixote. Tínhamos dois caixotes aqui, um deles foi queimado. Por quê? Pelos moradores do setor 4. Aí como é que eu posso fazer vídeo e reclamar que está um buraco, que está sujo? Porque os próprios moradores do setor 4, eles não fazem por onde conservar. E quando eu falo moradores, eu falo veranistas, falo morador fixo, que nem eu, e outros que vêm visitar. Então se a gente não começa por aí, na nossa casa, imagina o resto. Mas vamos a falar da esfera Pernambuco. Hoje todo mundo sabe que estamos passando por um problema muito sério. Esse problema não vai ser solucionado este ano, nem daqui a um ano, nem daqui a dois anos, e sim ao decorrer das décadas. O maior problema mundial encontrado. Novamente eu digo, quem causa é sempre o homem. Não é a natureza, é sempre o homem. Dá de César o que é de César. Temos um estado aí que está altamente, criou até uma variante do problema. Eu não vou falar o nome, para não ter problema no meu canal. Mas o que é que acontece? Por falta de quê? Liderança. O senhor líder, o senhor 01, ele tentou dar de César ao que é de César. Abriu a mão para todos os líderes do local tomar conta. O que é que aconteceu? Prisões, falsificações, enriquecimentos. Então, o homem destruindo o próprio homem. Quando a gente vai para uma eleição, a gente elege uma pessoa, a gente espera que ele faça a sua parte. Mas se nós também não fizermos nossa parte, como é que a gente pode exigir dessa pessoa? É complicado, né? Eu sempre disse aos senhores que eu sou a favor, que qualquer um, qualquer um, do mendigo ao senhor doutor, qualquer um, desde que seja brasileiro nato, atenção, brasileiro nato, o que seria isso? É o cara que nasce aqui, é o cara que conhece seus problemas, possa se eleger, até mesmo a presidente da república. Mas não é isso que acontece. Você tem que se filiar a um partido, etc, etc, todo mundo já sabe por onde é que vai. Só a favor também, que qualquer pessoa se candidate, e que só tenha direito a um cargo político na vida toda. Por exemplo, se candidatou a vereador, só tem um mandato. Se candidatou a presidente da república, só tem um mandato. Então é por aí. Hoje o país vive um problema seríssimo. Hoje eu tenho 48 anos, que eu já vi muito problema nesse país. Eu sou da época que foi criado os problemas todos. Isso se chama política. Outro problema sério que está sujinho, ninguém está se apercebendo disso, mas está sujinho e forte, chama-se religião. Hoje em dia, você parece que tem que ter uma religião dentro de um país, que pode ter todas, né? Se quiser. Mas parece que você só pode ter uma religião. E o que é que acontece? No futuro, se você não fizer parte dessa religião, você vai ser caçado, você vai ser humilhado, etc, etc, etc. Não é justo você vir no ônibus e a pessoa de uma determinada religião está cantando, está aplaudindo e você está ali ouvindo que se você for um muçulmano, se você for de outra religião, como é que fica? Não é justo. Mas pronto. O marketing, o garoto de propaganda, chama-se Jesus. A própria Bíblia, que eu não sou religioso, mas todo mundo sabe, que não é vai no nome em vão. E é o mais que essas pessoas fazem. Leva o nome do garoto de propaganda, Jesus, em vão. Isso é só um alerta que eu estou dizendo a vocês para um problema futuro. Talvez eu nem veja isso. Eu morra antes, mas está aí. Vamos lá. Númerar. 1. O problema do país hoje chama-se política. Tem que acabar para fazer de novo? Não tem como. Não tem como. Então não tem jeito. 2. Problema futuro, religião. E é isso, senhores. Problema, voltando ao primeiro assunto, aqui do setor 4. Peço ao senhor, prefeito. Peço ao senhor, variadores. Pessoal daqui da regional das praias. Que tentem fazer uma limpeza aqui no setor 4. Tentem colocar caixotes novos. Eu, você, eu dou meu nome, Luiz Gustavo, videomaker, produtor de vídeo, cineasta, eu dou meu nome para fiscalizar isso aqui. Para ver, imagens, voar com drone, eu faço de graça para vocês. Mas tentem fazer uma limpeza aqui. Está demais. Está mesmo sujo. Eu estou aqui morando há 16 anos. Eu nunca vi tanta sujeira que não foi por causa de vocês. Atenção. Foi por causa nossa mesmo. De certos moradores, de certos visitantes. Por causa disso. Não são todos. Mas os senhores sabem. Por causa de um paga a todos. Então, peço novamente. Coloquem caixotes novos. Façam a limpeza. Porque nós estamos precisando. Um local magnífico. Mas que o homem consegue destruir tudo. E é isso, senhores. Desejo a todos. Um excelente domingo. Passem com a vossa família. Tenham cuidado no trânsito, se vocês vão sair. Evitem aglomerações. Por quê? Você evitando aglomerações, você vai evitar que nosso divertimento aqui, principalmente nesse local, em Gaibu. Fechem as praias. Porque estamos em risco disso também. Então, se fechar as praias, eu que preciso trabalhar. Eu não consigo. Esse senhor que vai passar agora por mim. Bom dia. Esse senhor que vai passar aqui atrás, ele não vai conseguir vender o sorvete dele. E aí? Como é que a gente vai viver? Evitem. Agradeço muito a todos. E um belo bom dia a todos. Até logo, gente. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto